É, minha rapaziada, às vezes a gente se surpreende positivamente com alguns personagens que a gente acabava não dando nada e no final das contas acabam entregando mais do que a gente esperava e acho que é o caso do volante Gabriel, né? O jogador contratado junto à equipe do Internacional por empréstimo, já que não vinha sendo utilizado na equipe gaúcha, chega o Atlético com muitas dúvidas, principalmente em relação à questão física, algumas informações vindo lá do Rio Grande do Sul que o Gabriel não tinha nem mais condição de jogar, a questão no joelho dele era realmente uma questão mais séria para ter uma minutagem expressiva pelo Atlético, mas é difícil a gente entender o porquê o Gabriel foi tão utilizado ou vem sendo tão utilizado. Acho que fala um pouco sobre a necessidade do Atlético, acho que fala um pouco também sobre a liderança positiva que o Gabriel exerce junto ao elenco do Furacão, mas no final das contas está aí o Gabriel vencendo uma peça que vem ganhando moral, vem ganhando espaço e no momento que a gente perde o Fernandinho, o Gabriel, ele faz um bom jogo em São Januário e mostra que talvez ele possa preencher algumas lacunas, tanto essa lacuna de volante, mas também uma lacuna de um líder, um jogador muito experiente, passou por muita coisa, já foi campeão em alguns clubes Palmeiras, Corinthians, e acho que nessa reta final onde o emocional vai falar de maneira tão significativa o Gabriel vai ser uma peça importante para a gente, dentro da hierarquia, dentro do que o Atlético tem no elenco pelo menos na minha visão, a ideia que eu tinha do Gabriel já mudou e já mudou muito beleza rapaziada? Vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal esse processo é muito importante, me ajuda demais em lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos você indo lá na KTO, utilizando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito e eu quero começar a falar sobre essa parte da liderança do Gabriel, porque a gente trouxe o Nicão a gente sempre espera isso do Fernandinho, a gente tem o Pablo, a gente tem o Thiago Heleno mas mais de uma pessoa nos bastidores do clube chegou e me falou o seguinte cara, o Gabriel é um jogador que vem crescendo nesse sentido no momento que ele não vinha sendo relacionado, ele era um cara que sempre chegava com alto astral era um jogador que sempre fazia o treino ser mais animado, ser mais competitivo isso foi fazendo o Gabriel ganhar moral, ganhar moral, ganhar moral até que começou a ser utilizado lá com o Kuka, com o Juca também teve uma minutagem expressiva e agora com o Varine é um jogador que por exemplo, deixa até o Filipinho para trás e o Gabriel já teve jogos bons, muito bons eu acho que naquela sequência ali com outra vitória atleta-gonense que a gente consegue umas vitórias improváveis fora de casa o Gabriel ele surpreende, aí tem alguns jogos ruins o jogo dele contra o Bahia por exemplo, foi um jogo muito ruim mas assim, nesse ano do Atlético acho que não tem muito o que falar em relação aos jogadores que acabam oscilando e acho que nesse momento talvez seja a parte mais que a gente olha para o Gabriel e a gente entenda que ele realmente é um jogador que pode nos ajudar um jogador que não é nenhum fenômeno mas um jogador que tem alguma capacidade de ganhar duelos em jogo sem bola o Gabriel sempre ficou muito marcado por esse lado de ser um volante mais combativo, de ser um volante mais competitivo tanto que ganha um apelido de Ruf Ruf e a gente sabe que desde a temporada passada o Atlético busca esse camisa 5 de mais marcação a gente imaginou até que poderia ser o Eric mas o Eric não entregou nesse sentido então acho que também de alguma maneira era uma lacuna era um jogador que o Atlético esperava não necessariamente que fosse o Gabriel mas o Gabriel está se mostrando que dentro do elenco pode ser uma peça importante nesse sentido eu acho que é importante a gente ressaltar que a gente perde o Fernandinho e óbvio, são características completamente diferentes mas numa defesa tão exposta numa defesa que sofre tanto numa defesa tão frágil o Gabriel pode ser mais um personagem ali a dar sustentação pode ser mais um personagem para tentar proteger ainda mais a defesa do Atlético tentar proteger ainda mais um setor que não para de tomar porrada um setor que não para de sofrer então acho que nesse sentido o Gabriel pode ser muito importante também mas volto a dizer a questão da liderança é muito significativa o Atlético entrar em campo com um jogador experiente entrar em campo com um jogador que já passou por tanta coisa como o Gabriel tanto em desafios pessoais como por exemplo a questão das lesões mas também em questões de confronto de alta competitividade de brigar por título de estar em situações em alguns momentos complicadas também e ter se livrado dessas situações a bagagem do Gabriel acho que ela é muito útil ao Atlético acho que faz ele ganhar uma relevância ainda maior no cenário que a gente está vivendo faz ele ganhar uma importância ainda maior no cenário que a gente está vivendo por exemplo no jogo de quinta-feira contra o Vasco eu não sei se o Gabriel não deva ser titular não pela pegada por reclamar com o juiz por entender o ritmo do jogo por competir e até aparecendo bem na frente o Gabriel vem aparecendo que mostra que vem sendo um jogador que vem tendo a sua importância vem tendo a sua relevância de alguma forma também no campo um jogador que volto a dizer tem essa característica mais defensiva acho que deveria até ser quase que um terceiro zagueiro ali ou um quarto zagueiro já que o esquivo em muitos momentos fica para tentar fazer um bloco defensivo ainda mais sólido acho que pode ser uma missão que o Gabriel tem ali dele de tentar proteger melhor o setor eu não sei se proteger é o termo certo mas dá uma sustentação ao Thiago dá uma sustentação ao Kaique dá uma sustentação aos laterais fazer esse papel de pitbull o Ruf Ruf como ele era chamado pela torcida do Internacional mas realmente é uma ascensão inesperada tanto no sentido de liderança também no sentido técnico da coisa de qualquer maneira eu acho que a gente precisa de qualquer jogador que ajude se o Zé Vitor entrar em campo e eu começar a jogar bola nesse momento da temporada eu acho que a gente não deveria fazer pouco caso então torço muito para que o Gabriel continue nos ajudando e acho que a torcida ela não tem como ser outra para o ano que a gente está vivendo é realmente mais o ano que o Atlético é... parece que não engrena de jeito nenhum enfim, tamo juntos é nóis eu acho que a gente está vivendo eu acho que a gente está vivendo eu acho que a gente está vivendo eu acho que a gente está vivendo